Está no cheiro do olhar Que eu não vou ser o peixe Mas nós estamos no rio Para o meu marido O meu dor que me deixa Está no cheiro do amor Está no cheiro da flor Estampado na caia Estampado na caia Vai na força do amor Na beleza da cor A visão do altar Meu amor é só seu Meu amor é só meu Mas o amor é assim Eu não sei te querer Também sei que você Não sei o que eu não sei Eu não sei o que eu não sei Meu amor é só seu Seu amor é só meu Mas o amor é assim Eu não sei te querer Também sei que você Eu tenho uma luz para mim Eu tenho uma luz para mim Eu tenho uma luz para te dar Eu tenho uma luz para você Tudo no bruxo, no beijo A minha voz, no teu beijo A expressão do teu riso Na meu paraíso O meu povo, Jesus Tá no cheiro, amor Tá no cheiro, amor Estampado na terra Estampado na terra Tá no forno, amor Na beleza, na cor Tá no forno, amor Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nosso amor é assim Pois só sei de querer Também sei que você Não tem olhos pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Seu amor é só meu Eu só sei de querer Também sei que você Não tem olhos pra mim Meu amor é só meu Quem é social? Meu amor é só que você Pois é como eu Pois é só meu